O que que eu fiz? Simples, perguntei pra ela se ia ter lasanha. Se alguém me convida pra almoçar, eu preciso saber o que vai ter pra comer. E você sabe que eu amo lasanha, né? De qualquer tipo, molho branco, molho bolognese, frango, carne... Se pintar até uma vegetariana, olha, eu não recuso não, viu? Lasanha é lasanha e decididamente é um prato que não dá pra recusar. E eu acho que a Beth usou isso pra tentar me convencer. E aí resolveu falar isso pra mim e conseguiu. Aí eu vou, né? Claro. Ela sabe que eu nunca gostei dela, mas também sabe que eu morro por uma lasanha. Eu fiquei sem jeito, sabe? De desfazer o convite, aparecer desfeita, falta de educação, sei lá. Mas falta de educação foi o que ela fez. Me deixou com água na boca e bem na hora mudou o cardápio. Resolveu fazer feijoada. Ai, eu odeio feijoada.